Eis a mensagem vinda lá de cima Para você que desprezou Jesus Tu preferiste abraçar o mundo E não quiseste levar tua cruz Lá na igreja que tu congregava O teu lugar ainda vazio está Mas os irmãos ainda estão orando Estão implorando para você voltar No dia que você foi embora O santo espírito se entristeceu Também o som daqueles belos hinos Que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz Faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida Enquanto tens vida volta filho meu Talvez você ainda está pensando Eu sei que Deus não me aceita mais Para o abismo estás caminhando Essa ovelha entre espinhais A Bíblia diz que quem confessa e deixa Misericórdia alcançará De modo algum Jesus te lança fora Volte mesmo agora Volte mesmo agora para o teu lugar No dia que você foi embora O santo espírito se entristeceu Também o som daqueles belos hinos Que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz Voltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida Enquanto tens vida volta filho meu O Senhor e de Jesus te convida E que tu cantavas